Fala pessoal, bom, é incrível como esse ex-presidiário precisa do populismo, precisa do caos para tentar se promover e ele pensa que o povo esqueceu de tudo o mal que ele fez para o nosso país. Mas o que eu gostei é porque o Luciano Hang chega logo com os dois pés no peito e dá uma olhada aqui o que ele falou para o ex-presidiário Lula, né? Então vamos lá, não esquece de se inscrever no canal também e já deixar o seu comentário abaixo depois do vídeo. Bom, ele veio aqui no Twitter e colocou aqui, sabe por que a gasolina, o gás e o diesel estão caros? Porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR que foi privatizada e agora você tem empresas importando gasolinas no Brasil em dólar enquanto temos a autossuficiência produzindo petróleo em reais, né? Ele quer dizer o quê? Que o Brasil produz aqui e importa de fora. O que ele não disse é que abriu o Lima lá, que ele prometeu, foram gastos, não vou nem falar investido, foram gastos bilhões, bilhões e até hoje não está pronta e o Brasil não tem autossuficiência em refino de petróleo. Então é isso que acontece. Mas aí o Luciano Hang veio aqui e já deu logo no meio aqui, ó. Então vamos lá, barril de petróleo custando 130 dólares, né? Por causa de tudo que está acontecendo no mundo e alguém escrevendo um negócio desse. Ou é um idiota ou quer fazer os outros de bobo. Impressionante a capacidade de mentir. Mas ele já tinha comentado também isso daqui, ó. Isso daqui que eu acho mais incrível e a gente sabe que tem pessoas que ainda acreditam nele. Como um homem desse foi presidente do Brasil em 2015, entregaram o país quebrado, corrupção, incompetência, ideologias furadas com consequências para toda a população até os dias de hoje. Chega de mentiras, é isso mesmo, chega de mentiras. Como é que um cara desse, ele tem coragem, um cara que foi condenado em três instâncias de um processo, em duas instâncias em outro, tem coragem de agora vir com esse populismo barato. Mas o povo não esqueceu o que ele fez. Ainda bem que todos os dias o povo agora fala de política e tem se interado cada vez mais e sabe a verdade de tudo o que aconteceu. Esse tipo de gente, se Deus quiser, não vai voltar a governar o nosso país. Deixa um comentário aqui abaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.